O prazer que a Luísa Vaz, então, já teve, Luísa? Eu já tive, Jodar. Na última Copa do Mundo Feminina, eu assisti a estreia da Seleção Brasileira com as meninas lá em Paraisópolis. Era um plantão de fim de semana, comi sanduíche de pernil, foi ó, foi muito bem recebida. Lembrou do sanduíche de pernil o jogo? Quanto foi? O jogo eu não lembro, mas a Seleção ganhou. A Seleção ganhou porque a festa lá, as meninas são boas. Um beijão pra Mônica, que faz um trabalho lindo lá em Paraisópolis com essa turma. Parabéns aí pra vocês. Sucesso, Mika, é craque demais quem conversou ali com a Carol Yanely. É? Sensacional. Então tá aí, ó, duas especialistas lá no futebol de Paraisópolis, a Luísa Vaz e a Carol Yanely. E temos muitos palpites chegando aí, não é isso? É, eu tô de olho aqui, ó. Pri Alves, bom dia, maravilhosos. Meu palpite hoje é 3x0 Panamá. Maurício, Sabina, vai dar Brasil, 3x0 também. Wagner, 3x1 pro Brasil, estamos na torcida. Da Cíntia também na torcida com palpite, olha, 5x1. E a Maria Lúcia, pra encerrar essa rodada, meu palpite é igual da Sabina, 2x0 pro Brasil. É isso aí, Maria Lúcia. Gostou? Gostou. Ó, você viu que deu 7x15. Eu dei uma acelerada aí, vocês ficaram conversando, eu acelerei, porque agora 7x15. Hoje o tchau, pra você que tá aí no interior, pra você que tá no litoral, é um pouquinho mais cedo. É claro, por causa do jogo do Brasil. Então vocês fiquem agora com as notícias locais, tá bom? Bom dia, São Paulo. Oferecimento Dois motociclistas que estavam fugindo da Guarda Municipal em Elias Fausto acabaram se envolvendo em um acidente grave. A gente atualiza as informações agora pela manhã. Um homem foi encontrado morto ontem às margens da rodovia Luiz de Queiroz, em Americana. A suspeita é que ele tenha sido atropelado e o motorista não parou pra prestar socorro. Vim de férias para os alunos da Rede Municipal em Campinas. A gente mostra o movimento nas escolas, nessa volta às aulas. E daqui a pouco tem estreia do Brasil na Copa do Mundo. Com uma jogadora da seleção, com torcida pra lá de especial aqui na nossa região. Olá, muito bom dia, excelente semana pra você. Segunda-feira, dia 24 de julho, fim de férias. Hoje é o dia que os alunos da Rede Municipal de Campinas voltam às aulas. Eu já vou dar bom dia pro repórter Wesley Justino, porque ele tá acompanhando a movimentação nessa manhã em uma das escolas de Campinas. Oi, Wesley, bom dia. Bom dia. Ida, tudo bem? Bom dia, bom dia pra você acompanhando a gente. Uma boa semana pra todos nós. Esse recomeço é sempre com muita preguiça, né? Ainda mais num dia como hoje, com um dia de jogo, um friozinho. O começo, terminou o primeiro semestre, começando agora o segundo semestre. Então, molecada, começa de fato com muita calma, muita preguicinha. Vamos dar uma volta aqui nessa escola que nós estamos na região de Nova Sousas. Nova Sousas em Sousas, essa é a escola municipal Ângela Cura e Záquia. Hoje, aqui na cidade, o movimento tá vendo aqui, vocês tão vendo aí, ó. O movimento, ele é bem tranquilo. A gente esteve aqui um pouquinho mais cedo, bem na hora que abriu aqui o portão, por volta das sete horas. Poucas pessoas chegando, poucos alunos. Só que o pessoal falou aqui pra gente que vai ter ainda um ônibus chegando aqui, alguns ônibus também, vans. Então, daqui a pouco, o movimento vai ficar um pouco mais intenso. Hoje, aqui na cidade, tem 208 escolas municipais. Então, são mais de 68 mil alunos. Exatamente 68 mil e 400 alunos retomam aí esse segundo semestre, desde pré-escola, fundamental, e educação de jovens e adultos, né? Que é o EJA. No caso aí de cursos profissionalizantes, que são oferecidos também pela rede municipal, também, tudo começa hoje. Aproximadamente 4 mil alunos, 4 mil e 300 alunos retomam hoje aí desses cursos profissionalizantes. Esse segundo semestre começa agora e termina dia 22 de dezembro. Então, o movimento, ele vai começar a ficar mais intenso a partir de agora, já que algumas escolas particulares só retomam a partir da semana que vem. Já a rede estadual, as aulas são retomadas amanhã. Então, o pessoal que está aí, que estuda, né? Claro, nas escolas municipais, começa hoje. As aulas, né? Na verdade, começam hoje novamente, começa o segundo semestre. Então, força aí para o pessoal, para a molecada aí nesses estudos e um ótimo segundo semestre. Inclusive, é ao vivo aqui, ó. O ônibus escolar chegando. Tem mais criançadas chegando aqui para essa retomada do segundo semestre. Uma boa aula a todos. É isso aí, Wesley. Como você falou, a galera já retomando, né? Com foco total. Dá uma preguicinha, mas é fundamental essa retomada. Wesley, bom trabalho para você. A gente já vê a movimentação dos alunos chegando aí na frente dessa escola municipal. Então, reforçando aulas na rede municipal de ensino em Campinas, retomando hoje. Valeu, Wesley. Bom trabalho. Agora, você vai acompanhar imagens de um acidente envolvendo duas motos que fugiam da guarda municipal ontem em Elias Fausto. Olha só. Nas imagens da câmera de segurança, dá para ver quando um dos motociclistas perde o controle, bate contra um muro e é jogado de volta para a rua com a moto. A outra moto não consegue desviar e também cai. Logo depois, chega a viatura da guarda municipal, que estava atrás dos dois. De acordo com a prefeitura, os dois motociclistas estavam na região do distrito de Cardeal e começaram a fugir assim que viram o carro da guarda. Os próprios guardas municipais prestaram os primeiros socorros. Os homens de 22 e 23 anos tiveram escoriações e um deles quebrou um braço. A gente procurou a polícia civil para esclarecer o que ocorreu e até o motivo deles fugirem da guarda. Mas a informação é que até o final da tarde o caso ainda não tinha sido registrado. A gente segue acompanhando esse caso. Um homem foi preso em Campinas depois de atirar num outro homem na madrugada de sábado. O crime foi no Jardim Londres. De acordo com a polícia, o homem que atirou se desentendeu com clientes dessa lanchonete. Nas imagens, vemos que ele fala com a vítima enquanto aponta a arma e então atira. A vítima cai e o atirador continua ameaçando até que o outro homem salta na direção dele e tenta tomar a arma. Os dois acabam caindo no chão, onde ficam por um tempo. Uma outra pessoa se aproxima e depois se afasta. O atirador ainda parece ameaçar esse homem e as pessoas dentro da lanchonete. Ele continuou no chão com a vítima até a chegada da polícia. O homem que atirou tem 49 anos e foi preso por tentativa de homicídio. A vítima de 25 anos foi socorrida pelo resgate e levada para o hospital da PUC. Segundo familiares, passou por uma cirurgia e está em recuperação. Pausa rápida no Bom Dia Cidade e daqui a pouco tem as informações do trânsito para você que se prepara para sair de casa. E todos os detalhes de como vai ficar o tempo com a Thalita Nonato. Não saia daí, o BDC volta já já. Apartamento duplex na Norte e Sul em Campinas? Na Patria Anitem. Visite o decorado e se encante. Gente, vocês já perceberam como a natureza está ao nosso redor o tempo todo e como ela é chave para o futuro de todos? Não? Então olhe em volta. Somos a natureza. Por que precisamos restabelecer a nossa relação com ela? Esse é o tema do EPTV na Escola 2023. Bora juntos transformar o mundo num lugar melhor? EPTV na Escola. Oferecimento. Parque Aquático Termas de São Pedro. JFL Alarmes. Proteção para você e sua família. E Supermercados Pague Menos. 34 anos fazendo sua vida melhor. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E nem se expande o serviço de abastecimento de água sem fazer obras. E são muitas, mais de 100, que acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Essas obras são a garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa. A vida em primeiro lugar. Mês de aniversário da Volkswagen e é você que ganha o presente. A Germanic e a Volkswagen se juntaram para o feirão de fábrica. Benefícios imperdíveis para você realizar seu sonho de ter o Volks perfeito para o seu estilo de vida. Bônus de até 10 mil reais, taxa zero e muito mais. Marque presença na Germanic e a Volkswagen mais próxima de você e descubra as vantagens exclusivas do feirão. Te esperamos lá. Acesse o site e saiba mais. Germanic e a Volkswagen. A escolha certa para um carro novo. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. A gente sabe que você quer as melhores ofertas a semana inteira. Que o Hortifruti tem que ser fresquinho e cheio de promoções. Que fazer economia em produtos de limpeza e higiene é muito importante. O Savenhago tem tudo do jeito que você gosta. Segundo a limpa tudo, o Savenhago. Amaciante IP, 5,98. No nosso cartão. Multiuso. Veja, 4,49. Sabão IP, 13,90. Detecente, minuano, 1,99. Omo. No Savenhane, 28,90. Savenhago. A gente entende você. Voltamos e olha só esse caso. Um homem foi encontrado morto ontem às margens da rodovia Luiz de Queiroz, em Americana. A suspeita é que ele tenha sido atropelado e o motorista não parou para prestar socorro. Foi encontrado no canteiro central da rodovia Luiz de Queiroz, na altura do quilômetro 128, em Americana. Chegando por lá, a gente constatou que havia um corpo de um homem, aparentemente uns 50 anos de idade, com várias fraturas expostas pelo corpo, provavelmente vítima de atropelamento pelo local. Devido a isso, foi acionado o Instituto de Criminalista. Nenhum documento foi encontrado. No local, ninguém reconheceu o homem. Tinha alguns pedaços de veículo no local, porém a gente não sabe se foi daquele momento ou não, porque ali é um ponto que já tem vários acidentes. Então a gente não sabe falar se é daquele atropelamento ou não. De acordo com a Guarda Municipal de Americana, esse é um ponto da rodovia que frequentemente as pessoas se arriscam e atravessam a via de um lado para o outro, mesmo com aquela mureta de proteção que vocês podem ver ali. E daqui a gente vê que a passarela para pedestres fica a poucos metros do local onde o corpo foi encontrado. Inclusive, no momento em que estávamos no local, flagramos um homem fazendo essa travessia perigosa, bem embaixo da passarela. Não justifica, né? Teve um atropelamento ali, a pessoa devia parar o veículo, sinalizar, prestar os primeiros socorros. O corpo encontrado foi levado para o Instituto Médico Legal para tentar a identificação. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Americana. Vamos falar de trânsito agora? Atenção você motorista que passa pelo centro de Campinas. Fique de olho porque daqui a pouco, às 8 da manhã, vai ter interdição para as obras nas avenidas Irmã Serafina e Anchieta. O produtor Johnny Eusperger está por lá agora e você vai acompanhar as imagens enquanto eu explico. A Avenida Anchieta é uma continuação da Rua Irmã Serafina. Ela já começou a ter interdições e atenção porque elas acontecem hoje e amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde, para a concretagem do piso de pontos de parada de ônibus. A recomendação é que, para você, motorista, evite essa região nos períodos da obra. No trecho da Rua Irmã Serafina, tem um bloqueio parcial da pista da esquerda e trânsito normal pela pista externa. Já na Avenida Anchieta, o bloqueio vai continuar total na faixa da esquerda, com trânsito somente pela pista externa. No final da avenida, vai ter um bloqueio total na pista da esquerda e um desvio pelas ruas Major Solon e José Vilagelin, até o entroncamento com as avenidas Orozimbo Maia e Avenida Brasil. Você está acompanhando aí o movimento lá agora bem intenso, tem várias paradas do transporte coletivo ali também, vários ônibus. Então, já fica essa orientação para você. Outro ponto que eu mostro agora como está a condição, Avenida Prestes Maia. Já espia aí na sua tela, movimento um pouco mais tranquilo hoje. O motorista nem encontra lentidão, geralmente esse pedacinho ali costuma ficar bem parado. Mas o fluxo está fluindo para quem vem da rodovia Ianguera e também para quem vai ali no sentido Santos Dumont. Vamos para o intervalo bem rápido, no próximo bloco tem os destaques do esporte. Hoje é dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo e tem torcida especial aqui na nossa região. Na Série B, vitória para o Guarani contra o Atlético Goianiense. A gente volta já já. Vai, o toque de cabeça! Ah, torna meu povo, chama toda a família porque a maior festa do ano vai começar. É o aniversário, pague menos. Kit 3CM, shampoo e condicionador R$ 19,90. Desodorante Nivea R$ 13,90. Três cadastrados no Clube Leve Mais concorrem a milhares de vales compras. Detergente IP, nesta promoção cada unidade sai por R$ 1,98. Sabão em pó, homo, lavanda R$ 24,49. Papel higiênico sublime R$ 14,99. Quer um conselho? Passa no Pague Menos. Mega oferta de porcelanato. Todo estoque em um preço jamais visto. Porcelanato acetinado R$ 73,73 por R$ 36,99 no Pix. É preço baixo que você quer? Na JR tem. J... De onde vem sua força? A minha vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito. O cuidado com o todo. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Vem pro Galassi que o preço caiu. Aqui você economiza muito em todos os setores da loja. Aproveite! Ofertas válidas pra esta segunda da nossa casa. Ovos brancos, asa, com 20 unidades, R$ 12,95 no Clube Amigos do Galassi. Ponta de alcatra ou lagarto bovino fresco, R$ 29,90 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Frango inteiro fresco, R$ 6,99 o quilo no Clube Amigos do Galassi. Sabão em pó, homo, lavagem perfeita, R$ 1,6 quilo, R$ 20,90 no Clube Amigos do Galassi. Galassi, amigos servindo amigos. Gente, pra dar aquela ajeitada na sua casa, não tem nada melhor. Tem que vir direto aqui na Bandine. E tudo com o melhor preço do Brasil. O bom, o bonito e o barato você encontra aqui na Bandine. A loja mais querida do interior. A equipe de basquete feminino de Campinas venceu pela segunda vez o time de Catanduva e avançou na Liga de Basquete Feminino. A Letícia Oliveira tem os detalhes. Oi pessoal, Campinas está nas semifinais da Liga de Basquete Feminino. Depois de vencer o Catanduva jogando fora de casa no primeiro jogo dos playoffs da LBF, a equipe conquistou a segunda vitória por 85 a 73 jogando aqui no ginásio do Tênis Clube. Lissinara foi eleita a melhor da partida, a cestinha com 19 pontos. E agora as comandadas do técnico Sidney Copini aguardam a definição do seu adversário, que sai do duelo entre Sampaio Correia e Mesquita. Esse jogo acontece hoje à noite em São Luís do Maranhão. As datas e horários das semifinais ainda serão definidas e divulgadas pela LBF. Um abraço. Abraço, Letícia. E o Guarani conseguiu ontem mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugris chegou a perder um pênalti, mas ainda assim garantiu os três pontos contra o Atlético Goianiense. O Guarani fez mais uma boa partida dentro do Brinco de Ouro. Chegou a quarta vitória consecutiva dentro de casa sobre o comando de Humberto Louser. Mas sofreu no comecinho. O Atlético Goianiense começou pressionando, levando a algum perigo, mas na segunda metade do primeiro tempo o Guarani se encontrou. Aos 31 minutos, Dereck abriu o placar. Oitavo gol do artilheiro da Série B. Os goianos ainda acertaram a trave na bola do Shailon. Já Isaac também parou na trave no segundo tempo. E no goleiro Ronaldo, após a cobrança de pênalti, que também parou na trave. O Guarani conseguiu sustentar o placar e venceu por 1 a 0. Na próxima rodada, o time viaja a Santa Catarina para enfrentar o Havaí. E na rodada desse fim de semana pela Série A, o Corinthians ficou no empate sem gols contra o Bahia lá em Salvador no sábado à noite. Os jogadores do Timão aguardam agora pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo amanhã. O tricolor perdeu para o Cuiabá também no sábado pelo Brasileirão. O São Paulo jogou com o Cuiabá na casa do adversário. Com intervenção do VAR, o juiz marcou o pênalti após Diego Costa derrubar Jonathan Cafu na área. Cleisson bateu e abriu o placar para o Cuiabá. O time de Mato Grosso ampliou com o Pita, que tabelou com o Sobral e tocou na saída de Rafael. Nos acréscimos, Caio Paulista chegou à linha de fundo e tocou para Erisson, que bateu cruzado. Nathan desviou a bola e diminuiu para o tricolor. Final Cuiabá 2, São Paulo 1. Já o Palmeiras, que também jogou no sábado, venceu o Fortaleza em casa. O Verdão abriu o placar com o Richard Rios chutando de fora da área. No fim do primeiro tempo, o juiz marcou o pênalti de Marcos Rocha, que tocou a bola com o braço. Lucero cobrou e empatou a partida. No segundo tempo, Rafael Veiga recebeu a bola e chutou de fora da área para fazer 2x1 para o Palmeiras. E no fim da partida, Luiz Guilherme cruzou e Breno Lopes aproveitou no segundo para fechar o placar. Palmeiras 3, Fortaleza 1. E ontem foi a vez do Santos entrar em campo contra o líder Botafogo. Mas foi o Peixe que saiu na frente. Marcos Leonardo recebeu o lançamento, fez o drible e mandou para a rede. No segundo tempo, Lucas Lima cruzou o rasteiro para Marcos Leonardo ampliar para o Peixe. 2x0. Parecia que estava tudo certo para o Santos até que começou a reação dos líderes do campeonato. Victor Sá recebeu esse lançamento e passou para Janderson, que deixou para Tiquinho completar. E apenas dois minutos depois, cobrança de escanteio para o Botafogo e Adrielson subiu mais alto para empatar. E daqui a pouquinho o Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina. Os torcedores, claro, estão na expectativa aqui na região. Mas tem uma casa que os corações estão mais aquecidos. É onde mora a família da Carolyn, atacante da seleção. Diego Alves recebeu a honra, está lá já acompanhando essa expectativa. Bom dia, Diego. Chegamos cedo por aqui, viu, Ida? Bom dia para você. Um ótimo dia, um ótimo início de semana. Para quem está com a gente aqui no Bom Dia Cidade, casa da família da Carolyn aqui em Campinas. Pessoal reunido, tomando um café da manhã reforçado para acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Panamá. Irmãos, avô, avó, mamãe, amigos, amigas, todo mundo aqui na expectativa para essa estreia. Dona Tatiana, a mamãe da Carolyn, está por aqui também, torcedora número um. Deixa eu puxar ela aqui rapidinho para falar com a gente aqui. Dona Tatiana, e aí? Como é que está a expectativa? O coração está com os batimentos controlados aí para o jogo de daqui a pouquinho. Bom dia. Estou bastante ansiosa. Nossa, não vejo a hora de chegar o momento. Estamos aqui, filme forte, esperando o jogo começar para a gente torcer. Sim. A dona Tatiana estava me contando que conversou ontem com a Carolyn. Como é que foi o papo que você teve com ela na véspera dessa estreia do Brasil? Ela está bastante ansiosa também, feliz demais, né? Porque vai participar da primeira Copa do Mundo dela, então ela está muito feliz. E falou que vai fazer um videozinho, uma chamadinha de vídeo rápida para a gente antes do jogo. Opa, a gente vai estar aqui acompanhando. Pessoal, vamos deixar então aí um alô para o pessoal que está ligado no Bom Dia Cidade. Cadê a animação aí para a estreia do Brasil e da Carolyn para o jogo de daqui a pouquinho? Às oito da manhã, Brasil e Panamá, aqui na tela da ITTV. Você vai acompanhar o jogo. E a gente vai estar aqui com a família da Carolyn para torcer bastante pela nossa seleção brasileira na Copa do Mundo. E, Dayana Rosa, bola contigo novamente aí no estúdio do BDC. Valeu, Diego. Valeu, família. Torcida linda, café da manhã já reforçado. Muita energia positiva para a seleção feminina. Bom trabalho, Diego. E, claro, todo mundo quer saber como fica o tempo para planejar o dia de hoje e também a semana. Talita Nonato já está aqui comigo para trazer os destaques para você. Bom dia. Oi, Ida. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Bom demais estar aqui de volta com a turma do BDC. E o nosso mapa do tempo está todo amarelo, tá, gente? Nada de chuva. Então, bora torcer junto para a seleção. E vamos abrir a nossa janela aqui do tempo. Já espiar como está a cara de Campinas para você se programar. Pode estar friozinho agora cedo, esse ar mais gelado. Só que esquenta bastante durante a tarde. A máxima prevista aqui na cidade de 28 graus. Atenção em relação à umidade relativa do ar que despenca. Chega ali pertinho dos 30%. Então, lembrar sempre da hidratação. A gente consegue ver que não temos nada de nuvens no céu. Isso por conta da atuação de uma massa de ar seco que impede a formação das nuvens de chuva. Céu bem limpinho, né? É isso. E como eu falei que o nosso mapa aqui estava todo amarelo. Olha isso. Não só na nossa região, mas em todo o estado de São Paulo. Então, atenção para todo mundo. Porque as temperaturas, inclusive aqui na nossa região, em algumas cidades podem chegar a mais de 30 graus. Então, olha só, né? Um inverno bem com cara aí de verão. Temperaturas para várias cidades aqui. Hortolândia hoje, 28 graus de máxima. Mogi Mirim, 29. Paulínia com 30 graus. E Cordeirópolis, máxima de 27. Destaque também para a amplitude térmica. Essa diferença da mínima e da máxima. Mais friozinho durante a manhã. Só que a tarde, por exemplo, em Piracicaba, a máxima vai chegar a 29 graus. Com sensação passando aí dos 30. Turma de Campinas, para a gente já planejar a semana aí. Como é que vai ser? Olha só, na terça-feira, então, o dia amanhece com mínima de 15. Máxima de 29. Quarta também 29. Na quinta-feira, 28 graus. E na sexta, 26. A temperatura vai caindo um pouquinho. Mas mesmo assim, a gente observa que nada de nuvens aqui. Nada de chuva. Então, vai ser uma semana seca e quente, tá? Principalmente até quarta, quinta-feira. Pessoal de Jaguariúna, falei que ia estar mais quente, ó. Acima de 30. 31 graus. Na terça e na quarta, quinta, 30. E sexta, 28 graus. E para a gente encerrar, previsão de chuva para os próximos dias. Notícia não muito boa, porque até o dia 7, por enquanto, nada de água. Secura. É isso. Muito obrigada, Thalita. Excelente semana para você. Para nós, que seja leve, gente. Tchau, tchau. Valeu. Ó, Bom Dia Cidade de hoje, terminando mais cedo, só um recado. O EPTV1 hoje é um pouquinho mais tarde, começa meio-dia. Você fica agora com as emoções da estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Panamá. A gente se vê amanhã. Bom Dia Cidade. Oferecimento. Save em Água. Do jeito que você gosta, sempre pelo menor preço. A gente entende você. E... Patriane. Visite Duplex na Norte e Sul. Finalmente chegou o grande dia. É a hora da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo da FIFA Feminina. Você viu aí o estádio, o rim de marcha, Adelaide. É a cidade na Austrália que o Brasil joga hoje. Gente, a espera de quatro anos, né? Desde a última Copa. E o que é mais importante, foram os quatro anos mais lindos da história do futebol feminino aqui no nosso país. Já estou ao lado da Ana Thaís Matos e também do Caio Ribeiro. Brasil e Panamá, a partir de agora, na tela da Globo. Tamo junto pela Copa! Tchau! 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 E aí E aí Partiu outro lado do mundo, Adelaide A cidade fica na costa sul da Austrália É a quinta mais populosa do país Considerada como a capital cultural da Austrália Realizando inúmeros festivais musicais, artísticos E também eventos esportivos A gente lembra que em julho, em Adelaide É inverno, mês frio, chuvoso Vamos ver como está o clima daqui a pouquinho por lá Uma cidade reconhecida por suas belas paisagens rurais Urbanas Em meio de construções históricas É a cidade que recebe hoje A seleção brasileira nessa grande participação A gente vai direto para o estádio Para saber como está o clima por lá Marcelo Correia e Renata Mendonça